Então o que é que vamos fazer? Bem... Ah... Vai ficar uma gacha? Estás cheio de fome? Gachas? Eu digo a tufa E também o Pedro Eu não sei se você vai para a disco Como é que eu faço para a disco? Eu não estou a vê-lo na disco Sei lá, ele ganha Como alguém cantando? F***, nem funciona Pedro, tu consegues Estás a um canto Mas consegues estar a disco? Sete gajas, é? Sim... Caralho... Vais às gajas hoje? Pedro! Fala Pedro! Vais a onde? O que é isso, velho? Vais comer quem? Vais para a disco? Vais para a disco? Vais para as gajas? Vais para as gajas? Vais para a música... Vais para as gajas? Vais para a música? Vais para a música? O que? Eu não consigo perceber... A hora da Forja eu vou batir. Mas o que é que... O quê? O quê? Fedi, mas não estou com fome com o ano. Estás com fome de quê? Mulheres, mano. Mulheres, quer dar beijinhos? Vamos... Caralho, foda-se. Vamos fazer uma gaja preta. Vamos fazer uma gaja. Não rias de caralho. Não rias, não rias. Pedro, é assim, aqui lá temos pitas. Um gajo assim... Não, não, fala a sério. Um gajo aí para cima dos 23 anos, está a ver? Não é chegar ali e... É preciso apanhar a arma. Primeiro tens que lhe dar um copozinho. No piteiro. O piteiro? Não dá pitas. Olha para onde está aquele caramelo que ele sabe pelo menos que é a Cláudia. Mas abre isso. Eu tenho que ir lá fora, meu. Ih, presidente. Pedro, vaza lá fora. Vaza lá fora. Vaza lá fora. Não precisa apanhar a arma. Mas... Estás pinheiros, não? É. Estamos a meio caminho. Estamos a meio caminho. Vaza. Isso está. Está puxado? Está puxado. Tá na um... Está puxado? Está puxado. Está puxado. Está puxado o Pedro. Acabou. Ele deixou uma porta. Teste a darla, cara... Não sei que quero que é de c**a dessa merda, meu. Não sé, mas onde é que nós estamos, não? Os três pinheiros... Não quero meter o gasolina... Onde? Seu André, mas aí que cheira grego, caralho. Mas é para que ela vai ser de potas. Onde é? Mas... Onde é que nós... Os três pinheiros, basta, pô! Basta, pô! São os três pinheiros! Isso é uma gasolina, caralho. É na arra! Onde é? Mais Onde é que... Mas onde é que é? Vamos meter? Mas é para meter gasolina, não sei o que é? É! Mas espera que o Pedro diz a parte dele! Pedro, devemos fazer quantas? Há três gelas a cada um, Pedro! Três gelas a cada um para o cara pôr gasolina! Pás maluco, mano! Eu vi essa merda! É gasolina, pá! Isto é gasolina, não é gasolina! Caralho! Olha aí! Olha, pôs-me para já! Traz duas fotos para já! Olha, até chora, já passa! Velho! O que é que é Minis? Oh, se bem... Mas tipo... Minis! Tem mata! Olha ali! O senhor está a trabalhar! Não! Ele está a ficar comigo! É! É! Não me preocupe! Ele está a salvo! Não, não piques, não piques! Estás a me chamar velho, é? Velho é uma... Velho é um sentido! Um sentido! Um sentido! Um sentido de jovem de oito anos! Ah, velho! Não! Isto é como nós chamamos! Velho! Velho é a ti! Eu vou dizer que a menina é o velho! Não! Mas eu não sou velho, é? Não! Eu é que sou novo! É! Oh Pedro! Não brinques mais de merda! Vá! 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 Vai lá! Não brinque comigo! Não brinque comigo! Cala-te! 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 Não podes dar algo! Exatamente! Estás a ver! Vai lá para fora! Anda para fora! Você está a filmar! Vai para fora! Anda! Mas eu, queres meter o meu carro? Para fora! Anda! 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 Eu posso comer um corno, chefe! Anda! Onde está homem? Onde está homem? Onde está homem? Não! Eu já digo velho, mas ainda naquela cena de jovem, meu! A trova daoce que vai! É mais velho do que jovem! Entra dentro de carro. Vai descansar, olha o Pedro. Anda, anda. Vai descansar, vai para dentro de carro. Vai descansar. O que tem que levar agora? Não sei. Um pouco ligado, é. Nossa. Tem que levar. IAHHHH MEU. Eu vamos levar o jeito. É não. Eiffel. IAHHH MEU. Está bem. Já vim aqui. IA. IA. Eu já. Já. Já? Já? Se agregarem... Vou agregarem! Com certeza! Estou com esse sabor! Com gregas! Não quer dizer que... Estás a ver morrer hoje! Não! Não quer dizer! Bebi! 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 Estás a ver! Estás a ver! Estás a ver! Não quer dizer nada? Estás a ver! Estás a ver! Está-se bem! Oh! Estás a ver! Esta música! Nasci desde oito! Estou muito querido. Se não quero ouvir-te com esta música. Eu é que estou a treinar pra caralho. Oh, Will Survive. Como? Como? Oh, Will Survive. Como? O que que disse essa? Viste o riso preto. Will Survive. Como? Diz, diz, diz. Will Survive. Will Survive, velho. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver o Tony? Eu não posso amanar muito. Não vais a ver a minha cara do Brian? Não posso amanar? Estás a matar o homem? A ver se eu vomito a cá fora. Ele diz que está com sabor a grego. Ah, não. Entra, Pedro. Acabou. Não, não, vou eu. Ah, eu vi logo. Oh, velho. Acho que eu posso ir embora. Ah, você não gostou, mas eu gostei. Pá. Porta.